Salve meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Gomes, esse é o canal Pronto Falei, chegando com mais um vídeo para vocês. Meus amigos, a coisa começa a mudar para os clientes da Gontijo na região Nordeste. Vocês que tanto pediram ônibus mais confortável para a região, parece que a Gontijo está acordando. Nós relatamos ontem que a Gontijo estava mandando na linha Natal-Rio de Janeiro um ônibus muito mais confortável do que os ônibus que eles estão acostumados a enviar para a região. Foi relatado por um passageiro e também seguidor do canal, que estava naquele momento embarcando no semi-leito com carregador de celular, portas USB para carregar o celular, com descanso para pés e pernas, um ônibus bastante confortável, não habitual na região. Vocês sabem também que a partir deste mês de março, a Gontijo começou o seu serviço leito para a região Nordeste, ligando a capital mineira Belo Horizonte a Porto Seguro. Parece que a tática da companhia mineira deu certo e ela vai investir mais nesse tipo de veículo para a região. Será que já é uma aposta ou um medo da concorrência que está chegando fortíssimo no Nordeste, com a Guanabara e com a nova Itapemirim. Logo após a vinheta eu trago mais detalhes para vocês. Solta a vinheta! Meu amigo, minha amiga, que honra, que prazer imenso ter vocês aqui conosco no canal Pronto Falei. Vamos falar então da Gontijo. Nós que torcemos tanto para que a Gontijo acordasse para a vida quando se trata dos clientes da região Nordeste. A companhia é conhecida por mandar para a região somente veículos velhos, veículos sem qualidade nenhuma, sem carregador de celular ou portas USB, sem conforto para os passageiros, ônibus velhos, ônibus antigos, inclusive ônibus velhos da antiga companhia São Geraldo de Viação e também da Nacional. Os clientes da companhia no Nordeste viviam reclamando, ainda continuam reclamando, dos velhos ônibus que são enviados para a região. Mas a Gontijo, agora, a partir do momento que a Guanabara bateu o recorde de aquisições de novos DDs G8 e também a volta da Itapemirim, parece que a Gontijo resolveu valorizar mais a região Nordeste. De acordo com a companhia, ela pretende lançar nos próximos meses mais ônibus semileito e leito para a região, saindo da região Sudeste do Brasil. Bom, eu acho a notícia fantástica, mas a companhia precisa investir em novos veículos. Não adianta mandar ônibus velho, ônibus sucateado, ainda que seja semileito e leito. Os passageiros pagam caro uma passagem do Sudeste do Sul do Brasil para a região Nordeste. E eles querem conforto, eles querem qualidade. E a Gontijo é campeã de veículo velho. Então, a Gontijo precisa urgentemente fazer um investimento a lá Guanabara para tirar esses ônibus velhos que eles têm de circulação e colocar ônibus mais confortáveis. Lembrando que a companhia, até o exato momento, não tem nenhum veículo da linha G8. Veículo que foi aprovado aí pelas empresas e pelos passageiros. Quem anda de DD G8 sabe o diferencial que é. Muito confortável, um ônibus que oferece qualidade para os passageiros, conforto. Olha, nem se fala. Então, a Gontijo precisa sim abrir os olhos, parece que está abrindo. Eu estou aqui no portal Ônibus e Transporte. Na oportunidade, eles trouxeram com exclusividade a informação que a companhia mineira lançaria, a partir de março, a linha Belo Horizonte Porto Seguro, leito, tá? Ônibus leito com 26 lugares. É um Paradiso 1200 G7 da Marco Polo. É confortável, poltronas mais reclináveis do que o executivo. Banheiro, apoio para pernas e pés, ar-condicionado, travesseiro, manta, água gelada. Então, essa linha, ela foi lançada oficialmente no dia 5 deste mês de março. E, de acordo com informações, deu tão certo que a companhia mineira pretende lançar outras linhas para a região Nordeste, tanto partindo de São Paulo, quanto de Minas Gerais, para a região Nordeste do Brasil, com ônibus leito e semileito. Essas linhas serão divulgadas nos próximos dias pela empresa. E nós, claro, traremos para vocês todas as informações. Por hoje é só. Meu muito obrigado a todos. Muita paz. Muita luz. A gente se vê por aqui. Tchau, pessoal. Opa! Deu uma paradinha aqui porque eu quero falar com você. Sim, com você. Você que não consegue financiar sua moto, não consegue financiar o seu carro, muito menos a sua casa, o seu apartamento, não consegue empréstimo, não consegue, por exemplo, nem mesmo um consignado. Você que não consegue um simples cartão de crédito, nem mesmo aqueles cartões sem bandeira na CEA, na Riachuelo, na Renner, nada. A sua vida financeira é uma porcaria. Você não consegue absolutamente nada. E, para piorar, você sabe que seu nome está limpo. Não tem restrição no SPC, não tem no Serasa, não tem no Boa Vista. Sabe o que está acontecendo? Seu nome está na lista negra do Banco Central do Brasil. Antigamente, isso era um bicho de sete cabeças para resolver. Hoje não. Hoje não é mais um bicho de sete cabeças. Se você está nesta situação e quer ver seu nome longe da lista negra do Banco Central do Brasil, você precisa entrar em contato urgente nesse WhatsApp que está aparecendo na tela. Atenção. Só entra em contato quem tiver interesse. O produto não é gratuito, não é de graça, o produto é pago. Nós estamos aqui divulgando o produto para você que tem interesse. Você que precisa urgente do seu nome, limpinho, para você voltar a ter crédito na praça. Você que não quer mais ver o seu nome lá na lista negra do Banco Central do Brasil. Já pensou? Nome limpo e não consegue nada? Então, ó, entra em contato nesse WhatsApp aqui. Fale diretamente com o Diego. Ele vai mandar para você um link. E você vai clicar nesse link. Lá vai ter todas as informações do produto. Se você tiver interesse, se você tiver fé em Jesus Cristo, olha, vai dar tudo certo. Você vai ter o seu nome fora da lista negra do Banco Central do Brasil. Não precisa mais contratar advogado caro, contratar assessoria cara. Agora é você mesmo que vai tirar o seu nome da lista negra do Banco Central do Brasil. Boa sorte para você!